Novas regras sobre licitações e contratos administrativos foram instituídas através da Lei de nº 14.133 de 2021. A nova norma trouxe diversas modificações. Pensando em atualizar os servidores que atuam no setor de compras, a Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Escola do Legislativo, realizou o curso sobre a fase preparatória para as licitações. O advogado e professor Augusto Rolim ministrou a aula e falou sobre a necessidade de preparar os servidores para um processo licitatório seguro. A lei trouxe uma ideia de que não busca-se mais num procedimento licitatório que é tão assustador apenas aquela questão da disputa para a obtenção de preços. Mas ela traz outros parâmetros que facilitam não somente para a administração pública, mas também para aqueles que vão participar de licitações. Porque a lei veio muito completa, a lei veio muito preenchida em diversas lacunas que a legislação anterior trazia. E nesse contexto não há nenhum problema em se participar de um procedimento licitatório desde que observadas as regras estabelecidas na legislação. O professor avaliou como importante a iniciativa da Alese em ofertar o curso. A Assembleia está de parabéns por promover esse tipo de treinamento. A escola já tem essa ideia de manter essa continuidade de treinamentos e eu só posso dizer que essa ideia é extremamente salutar e perfeita. No primeiro momento, porque a própria legislação estabelece a necessidade de capacitação de servidores. A 1433 traz essa necessidade de capacitação. No segundo momento, quando você dota os servidores da capacidade técnica para a execução da lei, certamente você terá contratações realizadas sobre a estrita esfera legal, evitando problemas não somente para os servidores, mas também que desempenham as funções, mas também para os gestores que ordenam essas despesas e, em um momento final, aos fornecedores que participam do procedimento. Para os servidores que trabalham diretamente no setor de compras e contratações, participar desse tipo de atualização é fundamental para o bom desempenho do trabalho. A Alese está promovendo esse treinamento para a gente, para dar uma capacitação aos servidores nessa questão do planejamento inicialmente. como se planejar nas contratações, tanto para as compras e serviços, e manter a casa em si bem organizada na questão das licitações. Então você avalia como positiva essa oportunidade de vocês estarem se atualizando e favorecer também o resultado final do trabalho de vocês? Sim, sim, muito positiva. Todo conhecimento é sempre bem-vindo. E isso ajuda bastante na interação entre as partes envolvidas. Porque, como se fala, é um planejamento. Então inicia e, para chegar no final, a gente adquirir um produto ou então contratar um serviço de excelência. Isso é de suma importância. A casa está se adequando. Ela criou um ato interno que foi aprovado pelos deputados. E esse ato agora que regulamenta a nova lei está sendo implementado. Aqui nós estamos contando com pessoas especializadas sobre o tema, que lidamos com a questão da licitação a nível nacional, trabalhando com municípios, estados, federal. E é uma oportunidade ímpar de ter um especialista tratando esses assuntos com informações atualizadas sobre os procedimentos e como a casa deve se comportar em relação a isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.